O Marcel Mercúrio continua com a gente, um homem foi flagrado, pendurado em uma placa. O que esse maluco estava fazendo, Marcel? Eu estava ali, dando aquele rolê, como eu sempre faço durante a madrugada, olhei e falei, o que está acontecendo nessa placa? Achei que era o rapaz da manutenção, mas não era. Era aquela rapaziada que gosta de levar os fios, principalmente para levar o cobre, que se não queimar e depois retirar o cobre para vender e deixar todo mundo sem energia, sem internet, sem nada. Então eu verifiquei, falei para ele assim, desce daí rapaz, aí você vai tomar um choque. Ele desceu, ficou brabo, resmungando, depois disso pegou um ferro, chegou a bater numa placa, você vai escutar o barulho no vídeo, para me intimidar. Eu não me intimidei, falei para ele, vaza, não leva nada daqui, o prejuízo fica para a população de bem. Então ali eu consegui meio que ajudar quem mora na região do bairro Auer, Cristiano. Mas rapaz, o que a população reclama, que é a internet, pessoal sem luz, porque eles levam tudo, o pessoal fica sem água porque leva o hidrante, não está fácil, Cristiano, é essa rapaziada que leva isso aí e tem quem está comprando. Então o receptador também dá esse prejuízo à população de bem, não é Cristiano? É, isso aí eu não sei se corta aí, mas antes é o momento que ele pega um ferro ali e vai bater na placa, não é agora. Cortou antes, cortou antes, não pegou ele. Desce daí, cara. Ô Marcelo, desce daí, cara. Vai tomar um choque aí ou cabeça? Maluco. Desce aí, rapaz. Ele estava aí a roubar, foi com certeza, né? É impressionante como eles se arriscam, né? E é o que a gente fala, se é um trabalhador que às vezes precisa fazer algo nesse sentido, se encosta ali, já toma uma descarga elétrica, morre na hora. Agora, a facilidade que a bandidagem tem é impressionante, né? É impressionante. Olha lá, bateu ali para dar uma intimidada, mas foi embora. O Marcel frustrou a ação do ladrão de fios aí.